Fala galera, bom dia, boa tarde e boa noite pra vocês verem assistindo. Hoje estamos saindo aqui de Nova Aparecida, por um bairro aqui da cidade de Nova União, Minas Gerais. Todos pegaram a 381, no sentido Vitória. Hoje é dia 17 de junho de 2022, porque eu falei 2020, mas 2022, perdão pelo erro aí. Estamos em 2022, já metade do ano. 2021 passou bem na louca aí, na bamba. Hoje é, passou meio complicado por causa da Covid-19, toda essa doença aí, ainda agora com a guerra na Ucrânia, no início de 2022. Depois, o tempo fica meio aleatório pra gente, né? É complicado. Mas é isso aí, moçada. Ontem eu tava mostrando aqui pra vocês, que liberou lá na... Onde tinha caído aquele barranco em Bom Jesus do Amparo. Libera na faixa subindo. Eu vou gravar descendo hoje, só pra mostrar como que tá a situação descendo. Lá na 301. Mostrar pra vocês, mostrar pra vocês, né? Como que tá a situação. Algumas coisinhas que tem de erros aí também. O sol tá muito forte aqui. Essas são... Seis e meia da manhã. Tá saída na direção do sol. Tá só uma parte aqui que pega. Daqui a pouco eu já... A hora que eu fiz cá. É... Agora aqui vamos, né, gente? Olha só. Aqui a gente já vai pra esquerda, porque... Já sei que tem um... Vai ter de um buraco aqui na ponte sobre o Rio Vermelho. Vai ter de um buraco aqui nas cabeceiras da ponte, então a gente não tem que ficar esperto. Pode cair neles, não. Tô carregado com a minha net aqui carregado. Porque ontem foi feriado. Vai faltar um cliente pra entregar, que eu não quis receber porque não tinha conferente e tal. Vamos voltar hoje. Que não é feriado, que aí vai ter conferente pra não ser ver. Vamos lá. Bora que voa. 380 não tá aí. Vou gravar desse. Não dá pra mostrar pra vocês que eles não tiraram as barreiras que tem lá no meio. Ainda tá afunilando a pista descendo. Então tem que ficar muito esperto, que ainda tem um afunilamento de pista pra ficar pra cima. No sentido Vitória aqui que a gente tá. No sentido BH tem uma faixa subindo liberada. Mas no sentido Vitória também tem uma faixa liberada. Não sei porque, porque era pra ter as duas descendo liberadas. Acho que eles deixaram algum tipo de precaução se tiver algum problema. Aí ó, o oráculo na pista ali, afundamento de pista na direita aí. Vai ter uma foto de manutenção essa BR, essa rodovia. Estamos precisando urgentemente de manutenção. A imagem melhorou aí, graças a Deus. A história que eu estou passando. Um disco 674. Um disco 674 ali. Esse espetelou o nocob? Um disco 674 ali. Esse espetelou o nocob? Um disco 674 ali. A imagem melhorou do Sol 278 ali. Um disco 674 ali. Um disco 674 ali. Alguns pontos faltam as graças Ou se o pessoal arranca ou se é acidente mesmo Ou se é a fragilidade do material mesmo Ou é tudo um pouco Olha, muito fria em Minas Gerais Bem fria aqui mesmo Apesar do sol Tá frio Aí de repente Fumaça tudo, né? Tudo maluco Quando fica branco assim É névoa Neblina Mesmo com o sol tem muita neblina aqui Mais neblina E aqui é assim do nada Vem a neblina Ou então o sol desse jeito Não vou dar a gente pra Fuscar de vez O sol tá bom Mas eu oi Espinel Whel- diabetic Muito louco Bistinho 1 chica 1 chica 2 chicas 2 chica 2 chica 3 chica 3 chica A violência desse sol Não vai ver nada Praticamente Muito bonito O amanhecer que me enrevesse Mas ao mesmo tempo é muito perigoso Porque o fusco tem demais a visão do motorista Mesmo com quebra sol Mesmo com quebra sol baixo Ainda atrapalha bastante Aqui Finalmente pisse 500 metros Vamos lá de máximo 40 por hora que eles pegam aqui Mas ninguém desce a 40 Pra descer Vamos ficar muito esperto Tem esses Essas barreiras todas aqui Só a partir de De onde que era a entrada O desvio ali Que está em duas pistas Duas faixas Olha que o sol está bem todo Lá de lá Dá pra dar pleno vapor Ele Vai mudar Vai mudar O sol está cavacando cada vez mais O sol está escavando cada vez mais Aquele interior Aquele interior a gente fala Cavagar Tipo de cavar A realidade é escavar A realidade é escavação Estamos chegando Estamos chegando ao tribo de Boa Jesus No parque Rapaz Tem os comentários Pedindo para mostrar a entrada Da cidade de Boa Jesus Gente Aqui é só o trevinho Tá Boa Jesus Estão 17 km pra dentro Da mata aí ainda Tem outra BR Outra rodovia Cozinha Que vai até Boa Jesus O parque Tem uma ligação de asfalto ali Entre a 381 Boa Jesus Já gravei Em outros vídeos Dessa Pequena Estrada FJX FJX Galera Do mineiro Ele abraça Com a oportunidade E dando oportunidade Para a galera Minha prima Agora também trabalha FJX Gabriel Meus amensos Todo mundo Muito juiz Mas sabe Essas empresas São espertas Tu tem limitador Interprovar ou só Não consegue rodar Mais do que isso Então É pouco provável De acidente Tu tem limitador Vocês podem reparar Isso aí Que os caminhões Carretas Dessas empresas Maiores Tu tem limitadores Que não dá pra popular A gente sabe Raramente você vê Minha vida em acidentes Agora as empresas Que não tem limitadores Volocidade Aí já é complicado Porque De pesada Minha cidade alta Aliada em prudência Vira tragédia Nossa De 35 Aqui essa parte Todinha Tá sem grade Acho que a grade Foi mal colocada E arrebentou Pouco tempo Já arrebentou Todo Tá lembrando Posto 3 de Itabira Aqui Do lado esquerdo Do lado direito Posto Da rede Santana Que é o Gentil Faz parte Da rede Também Que é a dona Do posto Castelo A partida Aqui do tremo De Itabira Pra baixo Vocês podem reparar Que é Pura neblina A gente chama Aqui de serração Muita serração E isso é muito frio É muito, muito frio O que tá acontecendo Serração Uns 3 do mundo juntos E fica totalmente Nublado Totalmente nublado A visão Estou comprometida Então Todo mundo Dá uma Segurada Dá uma diminuída Mas não Há um acidente Essa parte Igual eu falei Que eu tô Já em vários vídeos Essa parte Tem a menor De todas as tágias Toda a duplicação Aqui do lado 7 Esse trecho Que eu tô tratando Aqui Foi Mas bem feito É um trecho De baixada Um trecho Relativamente Mais tranquilo Mas é um trecho Que o asfalto Ficou melhor Que não houve Quebras Que fizeram Com guarde-rei E não com grade Anti-ofuscante Que fizeram Com o canteiro Mais largo Na parte central Eu acho Que desse jeito Aqui Ficou melhor As duas pistas Ficaram Relativamente longe Uma da outra Só falta Roçar esse Mata Não tem tanto Perigo E invadir a pista Mas é um lugar Que as pistas Ficaram Ótimas Agora nos locais Onde tiveram O canteiro central E tiveram Mais problemas Esse tipo De Design aqui Ficou melhor Ficou mais Tranquilo Nos lugares Queimados Na pista Nos poucos lugares Mas No mais É só isso Eu acho Ficou bem melhor Assim Com esse Tipo de Design Design Com o canteiro central É Aberto Sabe Quando há algum acidente Esse parte aí Segura um pouco Da violência Do choque E o restante Para no canteiro central O problema É se tombar Se tombar Está ruim Mas só que Da mureta Também Quando é a mureta Se tombar E vai em cima da mureta E arrebenta A carreira Trava Na roda Daqui Para baixo Já é mureta Esse já é um Que eu não gosto Esse já é É o que eu acho Pior Quando o acidente É É muito pior Eu acho Minha opinião Tá moçada Eu trevo de Boa Jesus Na barra De Barão de Cocais Agora que vai Isso aí moçada Por hoje é só Cheio Tá mostrando aí Como se pode Descendo lá A carreira do camarada A gente já trago Um das rodas Tudo que é jeito É isso aí Segui a jornada Aqui Um breve Mais informações Aí E bora que vamos Um grande abraço Até a próxima Tchau Tchau